Fala minha gente, beleza? Aqui é o Kogu e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Kogumelo Play. E o episódio de número 11 da nossa série de The Legend of Zelda X of Wisdom teve um pequeno probleminha. Eu gravei uma hora de gameplay explorando a região de Gerudo e quando eu terminei de gravar eu olhei e vi que eu não tinha colocado gravar o microfone. Então excepcionalmente neste episódio vocês não vão ver esta pessoa, não vão ouvir esta aveludada voz, vai ser apenas a gameplay explorando Gerudo, beleza? No próximo episódio tudo volta ao normal e era isso, não esquece do like, tamo junto, grande abraço, falou, valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah! Oh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.